Apostei tudo no amor Depositei confiança nela Acreditei em suas palavras Mergulhei de cor de água Na vida dela Mas com o decorrer do tempo Ela feriu meus sentimentos Pôs outro no seu coração Porque ela fez, me deixou arrasado Acabei ficando frustrado Com a sua traição Peito ferido Tristeza no olhar Cabeça confusa Medo de amar Outra mulher Amar não consigo Medo de amar Anda comigo Peito ferido Tristeza no olhar Cabeça confusa Medo de amar Outra mulher Amar não consigo Medo de amar Aham, aham Anda comigo Anda comigo Peito ferido Tristeza no olhar Cabeça confusa Medo de amar Outra mulher Outra mulher Amar não consigo Amar não consigo Medo de amar Aham, aham Anda comigo Medo de amar Aham, aham Anda comigo Amigo 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 Obrigado.